Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 30 ou dia 1º? Não sei. Se é 30 ou é 1º de agosto de 2021. São 7 horas da manhã. Estou desde as 5 de pé. Estou aqui no bairro Fátima 2, Pouso Alegre, Minas Gerais. É Fátima 2 aqui? Clínica nítida. Clínica nítida. É uma clínica que faz tomografia. Meu pai está fazendo uma tomografia hoje e eu estou aqui com ele. Dia abençoado, muito sol em Minas Gerais. Espero que todos tenham muita paz. Todos tenham aí um dia com muita tranquilidade. Pô, tem um risco na minha cabeça. O que é esse risco na minha cabeça? Aqui, olha, é a sombra. E que todos tenham um dia com muita paz. O lugar é chique aqui, hein? Tem um hospital aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Estacionamento rotativo. Tem que deixar o pisca ligado. Eu não deixei. Por isso que tem uma BMW aqui do lado. É uma BMW, né? É uma BMW. BMW... Com o sinal ligado, ó. Eu vou te falar pra você, viu? Rico da sorte. O cara... O veículo que eu estou é um carro preto. Esse cara aqui está com um carro preto e uma BMW. Você não vê um risquinho da BMW do cara, mano. Que bom. Eu estou com esse carro aqui que saiu da concessionária. É... Oito meses. Lotado de risco. Pobre não tem sorte. Não que eu deseja que o cara... Não estou desejando que o carro do cara tenha risco, não é isso. Estou dizendo que deve guardar no lugar legal. Não deve fazer muita loucura com o carro. Esse carro aqui eu carrego até bode velho, mano. Então... Risca mesmo, né? Bem conservado, hein? BMW linda. É isso aí. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Quem não tem, conta a história, né? É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Adilson Ziratti. Cabelo branquinho aí, ó. Cabelo branquinho. Sobrancelha já branquinha também. Não estou sorrindo muito porque eu tenho que voltar para São Paulo para prosseguir meus tratamentos de dente. É... Implantes e dente de... Com lente. Quem diria, hein? Pobre é uma bosta, né? Pobre sonha pra caramba. Coloca implante, lente no dente. E a geladeira é uma caixa de isopor. Debaixo da cama tem dois tijolos segurando o pé. Eu preciso aprender muito, viu? Um abraço, gente. Que Deus abençoe. E vamos que vamos. Mais um momento. Adilson Ziratti, direto de Minas Gerais. Pouso Alegre. Aquele bairro Fátima 1, Fátima 2, eu não sei. Agosto, dia 30 ou dia 1, eu não sei. Acho que é isso. 28, domingo foi 29 ou foi 30? Eu não sei se hoje é 30 ou é 1. Dia 1, dia 2, não é. É, acho que é isso mesmo. Dia 1, dia 2, não sei. Um abraço.